E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Nerd 8K, meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês como foi o primeiro dia da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Eu estive lá no dia 7 do 9, que foi uma quinta-feira, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou dar um giro por lá pra mostrar como que estavam as mesas e tudo mais, vou contar o que eu achei do evento, né, e vou mostrar tudo o que eu comprei lá. Então, sem enrolação, bora lá! Antes de começar, eu só quero falar que a Bienal de Quadrinhos de Curitiba tá na sua sétima edição, ela tá acontecendo no bairro Portão, bem do lado do terminal do Portão, no museu, né, no Muma, e essa edição tem mais de 60 artistas, então tem muita gente lá. E assim, falando as minhas impressões, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe, né, toda a produção do evento, porque eu achei o evento incrível, tinha bastante gente lá. Eu acho que a principal palavra aqui é diversidade, porque você tinha desde quadrinhos de super-herói até quadrinhos mais voltados pro drama, pro terror, quadrinhos infantis, tinha de tudo lá. Se você gostar, provavelmente você vai encontrar alguma coisa lá. Outro ponto é que como é um evento, ele tava bem cheio, mas ainda que ele tivesse cheio, você tem muita possibilidade de você conversar com os artistas, sabe? Então, acho que esse é outro ponto positivo. E assim, tinha bastante gente lá, tinha vários artistas mais independentes, tinha bastante artista que já é bem conhecido, inclusive tinha uma galera lá que até fez Graphic MSP, e vale destacar também que a entrada é gratuita, então você não vai gastar nada com a entrada, né, nada com o ingresso. Outra coisa legal é que você encontra quadrinhos de tudo que é preço lá, sabe? Tem as coisas que custam um pouco mais, mas tem muito quadrinho que é super barato, assim, coisa de 5, 10 reais, você pagar isso pra você ter um contato ali com o artista, pegar a assinatura dele, conhecer o trabalho dele, então acho que é um evento que vale a pena demais você ir. E eu também ressalto aqui mais uma vez que é um evento, assim, pra família toda, porque tem quadrinho infantil, tem quadrinho de terror, tem quadrinho adulto, tem de tudo lá, então pode ficar a família que é super de boa. No evento, galera, tem a Feira Muvuca, que é onde ficam todos os artistas, ali onde você tem a possibilidade de pegar o autógrafo direto na mesa, né, bater um papo, comprar o material dos artistas, né, e das artistas que estão por ali, mas também tem algumas exposições que estão acontecendo no museu relacionadas a quadrinhos, e tem alguns painéis, algumas conversas que também estão rolando por lá em diversos espaços, né. Tem o palco Ocupa, que é um ambiente que fica ali fora, teve bastante coisa legal que rolou lá também no primeiro dia, e a programação do evento tá bem legal, mais uma vez a programação tá bem diversa, mas o tema desse ano é resistências, existências, quadrinhos e corpos plurais. Então relacionado ao tema tem muita coisa legal, fora do tema também teve, teve painel com o Kiko relacionado a quadrinhos de terror, vai ter painel com o Daniel HDR relacionado a quadrinhos de super-herói, teve vários painéis com outros artistas relacionados ao tema da Bienal em si, então também, mais uma vez, muita diversidade, você vai encontrar alguma coisa que você curte lá com certeza. É sobre alimentação, você tem, pelo menos ontem, tinham dois food trucks lá, tinha um que era mais voltado para hambúrguer, que eu acabei comendo lá, e eu achei barato porque foi R$28,00, lógico, os preços variavam, mas eu a partir de R$28,00 para um hambúrguer bom, grande, mais uma batata. Daí também tem outro food truck lá que vende café, sanduíches, croissant, coisas assim, né, para você comer mais rapidamente ali. Inclusive na hora que a gente foi comprar café, a gente encontrou o Guilherme Esmi, o Felipe William e o Eduardo lá na fila, a gente conseguiu trocar uma ideia com eles, ele é super gente boa. Então relacionado à comida, você também pode ir para o shopping, que tem o shopping paládio, que fica bem pertinho ali. Daí no shopping você tem várias opções na prece de alimentação, né? Além da feira muvuca, tem também o stand da Gibiteca de Curitiba, que ali, se eu não me engano, são 16 artistas de Curitiba que estão por ali também, dá para você passar ali, conhecer o trabalho deles, trocar uma ideia, comprar um quadrinho, comprar um print, alguma coisa, né? E agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, as minhas aquisições lá. Vou começar mostrando esse quadrinho que veio no meu kitzinho que eu ganhei lá do evento, né? Da Bienal Publica. Aqui tem algumas histórias relacionadas à música e quadrinhos. São histórias de vários artistas, né? Uma coletânea do Brasil inteiro, não é só de Curitiba, nem só do Paraná, mas sim do Brasil inteiro. Eu não li esse material ainda, mas com certeza eu vou ler, né? Também vieram alguns cards aqui, que foram desenhados por autores que estavam lá, né? Ilustrados por autores que estavam lá. E, cara, é uma arte muito foda também. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Esse aqui eu comprei na pré-venda, né? Bruxas Minhas Irmãs, da Chantal Montelé. Ela estava no evento. Infelizmente, eu não consegui pegar o autógrafo dela, porque ela estava dando autógrafo hoje, e hoje, infelizmente, eu não consegui até o evento, né? Mas eu fiz a pré-venda na Itibã. Eu paguei um preço bem acessível na pré-venda, estava com 20% de desconto, e eu retirei com eles lá. Então, essa é a minha primeira aquisição, né? Essa eu comprei antes e só retirei lá na Bienal, no caso. Próximo quadrinho aqui, eu só quero mostrar para vocês, que eu peguei autógrafo do Paulo Crumbin e da Cristina Eico. Eu já tinha. Esse quadrinho é bem importante para mim, porque foi ele que meio que me fez perceber que existem quadrinhos além dos super-heróis, né? Quando eu li isso aqui, eu comprei meio que sem saber o que era uma Graphic MSP, que na época não era tão ligado assim. Eu comprei, acredito que por volta de 2016, e eu li a história e curti demais, e saí atrás das outras Graphic MSP para poder ler, né? Curti demais, até foi aqui que eu comecei a curtir bastante o trabalho de artista brasileiro. Eles me deram um autógrafo aqui. Curti demais, consegui também trocar uma ideia com eles, achei eles muito gente boa. Aproveitei e comprei o quadrinho A2 deles, né? Comprei essa edição aqui. Também me deram um autógrafo aqui bem da hora. Com certeza eu vou atrás deles na CCXP para comprar os outros volumes. Inclusive, eles são muito gente boa. Próximo aqui, no caso, o Lúcio Luiz estava lá. Eu comprei essa edição aqui, Feitiço da Vila. Ele me deu um autógrafo aqui, né? E é uma coletânea, tem diversas histórias aqui de diversos artistas diferentes, relacionado à música de Noel Rosa, né? Então essa aqui também comprei lá ontem. Próximo aqui é do Danilo Aroeira. Eu consegui também trocar uma ideia com ele. Se eu não me engano, essa aqui foi a primeira HQ autoral dele. Tenho quase certeza que é isso. Eu não vou mostrar muito aqui, porque é um conteúdo mais adulto. Mas eu comprei com ele também. Ele me deu um autógrafo aqui bem da hora. Consegui trocar uma ideia com ele. Achei ele gente boa demais. Com certeza eu vou atrás de mais materiais dele. Próximo aqui é do Max Andrade, que fez a Graphic MSP do Anjinho. Também troquei uma ideia com ele. Comprei pré o drama da Escolinha, né? Que é da série HQ para todos, da Conrad. Que eu estou comprando praticamente tudo. Porque custa só R$10,00 e você consegue ter acesso a uma história. Vale a pena e demais, né? Com certeza. Comprei com ele também lá na Bienal. Próximo aqui é do J.V. Santos, que eu troquei uma ideia com ele. Eu olhei os materiais dele, achei o traço dele muito diferenciado, muito bonito. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. E eu comprei essa história aqui bem curtinha dele. Comprei para conhecer o trabalho dele. Eu não podia gastar tanto dinheiro assim na Bienal. E ele me deu um autógrafo aqui bem da hora também. Essa história é Desatinados Reflexos. Ele me contou lá mais ou menos sobre o que era. Ele falou que ele escreveu e ele mesmo ilustrou. E eu estou bem ansioso para ler. É uma história bem curtinha. Provavelmente hoje ou amanhã eu já devo ler. E acredito que eu vou postar lá no Instagram também. Próximo aqui também é de um cara gente boa demais, que é o Crisulo. Eu comprei essa HQ dele também, ao Léo Volume 1. Ele me contou mais ou menos sobre o que é. São três histórias aqui, né? Uma pequena coletânea. E ele me deu esse autógrafo incrível. Incrível demais o esquetezinho que ele fez aqui para mim. E no primeiro dia da Bienal foi isso. Pelo menos de material de HQ, né? Agora também a gente comprou alguns prints. Eu vou mostrar para vocês. A gente comprou quatro prints lá, né? A minha esposa comprou esse aqui da Ania, do Spy X Family. Comprou da Melissa, né? Que a ilustradora, ela ilustra com aquarela. Ela fez aquele quadrinho saudade. E tem mais um outro que eu esqueci o nome. Mais um print bem bonito. Minha esposa também comprou esse print de Hollow Knight. Ela comprou com a Amora. Que ela também achou lindo. Na hora que ela viu, ela já quis, né? Eu, quando eu bati o olho nesse print aqui, eu achei ele incrível também, do André Freitas. Ele está concorrendo até o HQ Mix. Com o trabalho dele, se não me engano, é o Meta. Eu não conheço, eu vou atrás para ler. Mas comprei esse print dele, que eu achei incrível também. E, por último, eu comprei um print do Daniel HDR, que eu já estava meio que namorando faz bastante tempo, né? Que é esse print do Demolidor. Que até foi um trabalho junto com o Vinícius dos dois quadrinhos, né? E ele me deu um autógrafo aqui também. E para esse primeiro vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se você está em dúvida se você deve ou não ir para a Bienal, não precisa ter dúvida. Corre para lá, que com certeza você vai gostar. Como eu disse, tem bastante material lá, tem bastante coisa acessível. Você consegue trocar uma ideia, consegue conhecer o trabalho dos artistas. Então, com certeza, vale a pena. Corre para lá. Eu já aproveito e falo que as imagens não ficaram tão boas assim, porque foi a primeira vez que eu fiz uma gravação dessa. Mas eu prometo para vocês que no próximo evento, com certeza, eu vou melhorar bastante. O próximo evento, provavelmente, vai ser a CCXP. Talvez eu volte lá na Bienal no sábado. Eu não tenho certeza ainda se vai dar. Vamos ver. E se você chegou até essa parte do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o fim. Tamo junto e até a próxima. E aí E aí E aí E aí